Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Val d'Aceaz, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 98ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 42 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Val d'Aceaz, senhor deputado Valdeque Carneiro, presente aqui em plenário, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhor vereador Ulisses da Capital, cumprimento pela sua presença, senhora e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, não poderia hoje deixar de falar sobre o fato mais importante que aconteceu no nosso país no último domingo, dia 30 de outubro, que foram as eleições gerais para a presidência da República, com a vitória por mais de 2 milhões de votos do então candidato e hoje presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, mas puxando, envolto, numa grande frente democrática, que fez com que grande parte dos brasileiros pudessem, depois de anunciado o resultado, fizesse assim, ufa, que alívio, o Brasil retoma retoma o seu processo civilizatório. Então, senhor presidente, queria aqui assinalar que 40 minutos depois do Tribunal Superior Eleitoral anunciar o resultado, o presidente dos Estados Unidos, Biden, de imediato cumprimentou o presidente candidato vitorioso, Luiz Inácio Lula da Silva. 40 minutos. Se o senhor há de lembrar, e o senhor lembra, quando o Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos, o cumprimento de Bolsonaro, que era adepto da vertente trumpista, levou mais de uma semana. O deputado Valdeck também há de lembrar. O Biden foi o primeiro a se manifestar, e, em seguida, uma enxurrada de outros presidentes. O presidente da França, Macron, que tinha sido destratado pelo ainda presidente Bolsonaro, e, até mesmo, os chanceleros, os ministros da China e da Rússia. Só para falar aqui nas grandes potências, como, em seguida, Portugal e a própria comunidade europeia. Então, senhor presidente, num curto espaço de tempo, o Brasil voltou a fazer parte do elenco de países que podem se relacionar na defesa dos seus interesses na comunidade internacional. Estou já apontando que nós vamos voltar a ter política externa. Nós vamos voltar a ter política externa. mas, ainda mais, senhor presidente, ainda mais. A vitória de Lula representa a vitória da democracia. Democracia que nos fugiu nos idos de 64. e eu sou testemunha ocular da história. Por mais de 20 anos, muitos brasileiros, inclusive eu, lutaram para que a democracia voltasse a ser implantada voltasse a ser implantada nesse país. Muitos perderam a vida, muitos foram presos, muitos foram torturados, e muitos sonhos foram exterminados. Mas, eis que veio outro momento nesse país, quando o povo foi às ruas e exigiu a retomada da democracia, através de uma grande frente de todas as matizes políticas desse país que não estavam do lado da ditadura. Então, dentro desse registro, o Brasil começou a se democratizar e veio a carta de 88 que o seu xarac lhe precedeu, vereador Ulisses. Ulisses Guimarães teve a sabedoria de comandar e sancioná-la. Dito isso, esta democracia foi se consolidando, até que em 2018 sofreu um baque muito grande com a eleição de Bolsonaro. E nós passamos quatro anos negando a ciência, negando as liberdades, mas, principalmente, com uma polarização política odiosa. E não dá para fazer política com ódio, com rancores e com ranger de dentes. Então, é necessário, e no primeiro discurso lido do Lula no domingo, ele falou sobre isso. Ele precisa ser o presidente presidente de todos. As famílias com cizâneas entre bolsonaristas e não-bolsonaristas precisam voltar a dialogar. O afeto tem que superar o ódio. Nós precisamos ser novamente o partido da esperança, o partido que lute para um futuro melhor. Um país, desculpe, que lute por um futuro melhor. Um país que tem uma política consequente para combater a miséria e a fome. É esse país que todos nós queremos. E é esse país que nós cobramos daqueles que, democraticamente, possam estar dirigindo o nosso país. E os efeitos desses últimos quatro anos perduram até os dias de hoje. E eu não quero voltar muito atrás, deputado presidente, mas só de sábado, porque quinta-feira aqui nós discursamos. Eu quero só analisar de sábado para domingo e o dia de ontem. No sábado, a deputada Carla Zambelli, todo mundo viu, com arma e empunho, corria atrás de um outro cidadão para rendê-lo ou, quiçá, atirar. quando, às vésperas de eleição, mesmo quem tem porte de arma, não pode estar armado. Num descumprimento claro da lei por uma deputada federal. No domingo, senhor presidente, jamais vi isso em eleição presidencial, a polícia rodoviária federal, salvo errores de memória, fez 280 ações em rodovias federais à guisa de estar vistoriando veículos irregulares, porque ela não podia coibir o trânsito de eleitores. E, passadas as eleições, dado o resultado, você tem bloqueio de rodovias por caminhoneiros bolsonaristas, sabe com que motivo, senhor presidente? Não aceitam o resultado. Dando um prejuízo para o país imenso. E, até poucas horas atrás, a própria polícia rodoviária federal se quedava assistindo esses episódios. Agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que conduziu corretamente o pleito via Supremo Tribunal Federal, decidiu que os governadores devem botar a polícia militar para desfazer esses bloqueios ilegais, porque a motivação é antidemocrática e inconstitucional não aceitar o resultado de um pleito. E isso acontece também por quê? Porque o presidente derrotado se quedou em silêncio. quando a boa norma da conduta democrática é telefonar para o opositor e dizer siga seu caminho, faça o bem do Brasil, o povo escolheu e deu resultado nas urnas. Então, eu queria abrir com esses aspectos, porque sei que esse será um tema profundamente debatido aqui na casa no dia de hoje. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre deputado Valdeque Carneiro. Presidente, deputada Sérgio Jordão, está no ouvido? não. Ouço. Tem mais alguém inscrito, deputado Luiz Martins? Não, além do Valdeque, não, não tem após o Valdeque. Quer se inscrever, deputado? Posso sim. E senhora? Obrigado, deputada Sérgio Jordão. Com a palavra o nobre deputado Valdeque. Deputada Sérgio Jordão, que preside este expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Martins, demais deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, e colegas da Assembleia Legislativa, colegas de trabalho aqui da casa, com a saudação sempre singular à nossa intérprete de língua brasileira de sinais, que faz a mediação sociolinguística entre nós aqui e a comunidade surda do Rio de Janeiro. Deputada Sérgio Jordão, não poderia ser outro o tema da minha manifestação, senão o resultado das eleições presidenciais no Brasil, no domingo passado, votação do segundo turno, quando, por decisão da maioria dos eleitores e eleitoras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um terceiro mandato presidencial, a partir de 1º de janeiro de 2023. Quando as urnas falam, nós nos calamos. este é um componente basilar, essencial da vida democrática. Por isso, eu quero, em primeiro lugar, registrar que não há e não pode haver nenhuma dúvida, nenhum questionamento sobre a vitória da chapa Lula-Alckmin e ressaltar que, inclusive, não se trata, Luiz Paulo, de certa maneira, já mencionou, não se trata de uma vitória individual do Lula, se trata de uma vitória de apenas um partido político, trata-se da vitória de uma frente importante e ampla que se formou, antes de mais nada, para defender a democracia e defender a restauração progressiva, mas firme, permanente do Estado Democrático de Direito do Brasil. Eu acrescentaria que foi uma vitória do amor sobre o ódio, da violência que perde para a cultura de paz, do respeito à diversidade que se impôs à intolerância, da ciência contra o obscurantismo e o negacionismo, enfim, valores humanistas, democráticos, republicanos, que se impuseram pela vontade popular. É um desafio de grande monta. Eu acho que o Brasil vinha numa toada de vários desgastes, ataques e ofensas à democracia, desde o golpe de 2016, que depois a então presidenta constitucional do Brasil, Dilma Rousseff, a prisão arbitrária de Lula para que não disputasse as eleições presidenciais de 2018, manipulada e orquestrada por um juiz e um procurador de justiça que negociaram as acusações, negociaram as sentenças, manipularam vários processos. O que me chama a atenção é como a história tão dinâmica, a história dinâmica e, portanto, suscetível a mudanças o tempo todo, a conjuntura é dinâmica porque é histórica, é o que eu quero dizer. Há quatro anos, eu, por exemplo, era um dos que estavam na rua, ou nas ruas e nas redes, dizendo Lula livre, Lula inocente e Lula presidente. Quatro anos depois, Lula está livre, seus processos foram tornados sem efeito por decisões de cortes judiciais mais elevadas que a sétima vara federal do Paraná, em parcial vara à época comandada pelo então juiz Sérgio Moro, e Lula agora foi eleito pelo voto popular para a presidência da República. Então, eu acho que agora o que nós esperamos, o que a sociedade brasileira espera é que haja uma transição civilizada e democrática, que o governo eleito, que o presidente eleito comece as negociações, as conversas, as escutas para a composição do seu governo e que, a partir de 1º de janeiro de 2023, o presidente eleito, o vice-presidente eleito assumam as suas funções, assim como os governadores de Estado, e a partir de 1º de fevereiro de 2023, as novas escadas parlamentares com as suas representações eleitas na votação do primeiro turno. Agora, quero chamar a atenção para gestos importantes, antes de comentar os gestos deploráveis, mas quero começar pelos gestos importantes e positivos, meritórios, grande parte dos governadores eleitos em 2º turno agora, inclusive os governadores que apoiavam Jair Bolsonaro, que, inclusive, seguem manifestando apoio político ao presidente derrotado, já cumprimentaram, entraram em contato com o presidente eleito Lula, saudando o presidente eleito por sua vitória e manifestando interesse e disposição para o diálogo institucional Luiz Paulo, que é o que se espera dos governadores, do presidente da República, independentemente de partido político, tem pautas a tratar em comum em nome do interesse público dos seus estados, de suas populações, enfim, inclusive quero aqui dizer que o próprio governador do Rio de Janeiro já fez isso, o Cláudio Castro, eu quero aqui ressaltar, porque é uma atitude que se espera, civilizada, democrática, portanto, isso é, merece esse registro. Porém, porém, o presidente da República, derrotado nas eleições, permanece silente, não se manifestou até o presente momento sobre as eleições, diante ontem, diante ontem, não fez nenhum pronunciamento, não reconheceu sua derrota, não cumprimentou o vencedor, não fez nenhum pronunciamento à nação. O seu silêncio funciona como uma senha, como uma senha para estimular grupos minoritários, bolsonaristas, violentos, antidemocráticos, que passaram a ocupar estradas, avenidas, tentando bloqueá-las, ou bloqueando-as, efetivamente, com a quiescência, com a anuência tácita ou explícita da Polícia Rodoviária Federal. Quero aqui dizer que o senhor Silvinei Vásquez deve ser destituído do cargo imediatamente e processado, porque ele, liderando a Polícia Rodoviária Federal, parece entender que a Polícia Rodoviária Federal é uma milícia presidencial, quando não é. Ele está maculando, inclusive, deputada Célia Jordão, a imagem da Polícia Rodoviária Federal, que é uma instituição da República, uma instituição federal, uma instituição que merece ser tratada com respeito, mas eles não estão se dando ao respeito e eles estão tornando a Polícia Rodoviária Federal parte, cúmplice, assecla de um movimento de desrespeito ao Estado Democrático de Direito, porque se manifestar nas ruas é o direito do cidadão. Imagina, eu não consigo nem me lembrar incontáveis vezes, inúmeras centenas, milhares de vezes, talvez, que me manifestei nas ruas, mas as manifestações populares nas vias públicas são manifestações reivindicatórias em defesa de salários, em defesa de pautas, em defesa de empregos, por lutas, quaisquer que sejam, direito à educação, direito à saúde, enfim, agora, manifestar-se nas ruas, bloquear a circulação de pessoas e de veículos, porque discorda do resultado eleitoral, isso é uma afronta, isso é um crime contra o Estado Democrático de Direito, que o principal instrumento do Estado Democrático de Direito é o voto popular, é a soberania popular, ir às ruas, bloqueá-las para dizer que é contrário ao resultado, significa se colocar contra a Constituição, contra a democracia e contra o Estado de Direito, portanto, são criminosos. E mais, as consequências objetivas são concretas. Pacientes oncológicos, por exemplo, deixaram de fazer suas cirurgias. Pequenos produtores rurais perderam suas produções porque não conseguiram fazê-las chegar aos locais em que iam fazer o fornecimento dos produtos. Crianças, idosos, presos em estradas há quase 24 horas ou mais. Tudo isso é muito grave, é muito sério. E quanto mais tempo o presidente da República derrotado fica em silêncio, mais ele encoraja esses movimentos autoritários, violentos, delituosos e antidemocráticos. É disso que se trata. Não tem outra expressão. Por isso que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está, no mínimo, Luiz Paulo, no mínimo, prevaricando. No mínimo. No mínimo. É patética. É patética a manifestação de policiais rodoviários federais em alguns locais de manifestação chegando para dizer que estamos no mesmo barco que os manifestantes, deputado Acelia Jodão, deputado Luiz Paulo, o policial rodoviário federal, dizendo que estamos no mesmo barco, viemos aqui para proteger, estamos juntos, do mesmo lado. Mas o que é isso? Que polícia é essa? Que polícia rodoviária federal é essa? Esta não é, certamente, a polícia rodoviária federal de larga tradição no Brasil. Esses policiais rodoviários federais não representam a polícia rodoviária federal, muito menos representam o Estado republicano, federativo, brasileiro. Por isso que eu quero aqui ressaltar, de maneira muito firme, é o mínimo que se espera de um dirigente da polícia rodoviária federal que se recusa a cumprir decisões que emanam do Supremo Tribunal Federal, se recusa a cumprir, ao contrário, incita, acoberta, apoia, encoraja, de alguma maneira participa dessas manifestações, tem que ser demitido sumariamente e processado para responder pelos crimes que vem cometendo. E esta deputada paulista que cometeu um crime, também não sei porque não foi presa em flagrante delito, não consegui entender, ela cometeu um crime, foi flagrada cometendo um crime, não foi presa em flagrante delito, portando arma, sábado à tarde, na véspera da eleição, em São Paulo, perseguindo um eleitor de Lula, jornalista negro, cometeu vários crimes, inclusive crime de denunciação caluniosa de crime, porque se dirigindo à polícia, ela mentiu, dizendo que tinha sido agredida por sua vítima, quando na verdade o vídeo mostra claramente que ela tropeça, que ela cai sozinha, então além de portar arma ao arrepio da lei, ela no mínimo cometeu também um crime ali de denunciação caluniosa de crime, então assim, não entendo por que ela não foi presa em flagrante delito, e esta mesma deputada estava nas redes sociais encorajando a polícia rodovera federal a não cumprir a decisão do Supremo, então o Brasil não é assim, não será assim, essa turma não prosperará, foram derrotados nas urnas, foram derrotados pelo processo democrático, e serão, e serão progressivamente colocados no seu devido lugar, que é o lixo da história, que é o esgoto da história, não tem outro lugar onde eles caibam se não esse. Por isso, quero aqui fazer, por um lado, a manifestação, ressaltando a vitória do meu candidato de sempre, meu candidato desde as eleições presidenciais de 1989, 89, depois de 94, 98, três ocasiões em que perdeu pelo voto democrático, e se curvou, obviamente, aos resultados, depois da eleição de 2002 e 2006 em que saiu vencedor, e ao final de seu mandato em 2006, que era aqui lembrar, ostentando um índice elevadíssimo de popularidade, elevadíssimos, com ampla maioria no Congresso Nacional, não foram poucas as vezes em que foi tentado alterar a Constituição para que pudesse ter um terceiro mandato consecutivo, e jamais aceitou isso. Teve até deputado aliado do Lula na época, que protocolou no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição para que o presidente pudesse ter uma segunda reeleição. Lula rechaçou isso de plano, jamais quis dialogar com isso. Portanto, eu quero aqui saudar o retorno ao Palácio do Planalto, o retorno à presidência da República do presidente Lula a partir de 1º de janeiro de 2023, liderando uma frente ampla democrática contra a barbárie, contra a violência, contra o autoritarismo, contra o ódio, contra a intolerância, e ao mesmo tempo denunciar e pedir providências urgentes contra aqueles e aquelas que se manifestam em descumprimento à Constituição, em descumprimento ao resultado das urnas, em ofensa ao Estado Democrático de Direito, e pedir especificamente que se tome uma providência objetiva, objetiva, contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Silvinei Vax. E, por último, quero aqui também manifestar minha preocupação, soube agora, não tenho detalhes, operação policial em Manguinhos, com dois mortos já, um jovem, perdão, dois alvejados, um morto, e uma senhora que foi ferida e levada ao hospital. Não se sabe ainda o propósito da operação, mas é uma operação dura, de última hora, da Polícia do Rio de Janeiro, da Comunidade de Manguinhos, aguarda ainda mais informações, mas mais uma operação letal da Polícia do Rio de Janeiro, da Comunidade de Manguinhos. Estive em Manguinhos durante a campanha, estive em Manguinhos durante esse mandato, em várias oportunidades, quero me solidarizar com as famílias honestas, as trabalhadoras, que nada tem a ver com o crime em Manguinhos, e mais uma vez tivemos já duas vítimas, uma fatal e outra ferida, não sabemos ainda se há desdobramentos, quero aqui fazer a manifestação e exigir que haja o mais breve possível a apuração sobre o móvel dessa operação e as vítimas que foram afetadas por esta operação de hoje em Manguinhos. Obrigado, deputada Célia Jordão. Próximo orador inscrito, nobre deputado, Luiz Martins. Senhora Presidente, deputada Célia Jordão, senhor deputado, eu vi e assisti Luiz Paulo Corrêa da Rocha, Valdeque Carneiro, eu não poderia, nesse momento, no dia 1º de novembro, me omitir e me ausentar. Estou usando essa tribuna da Assembleia Legislativa para dizer que nos últimos anos nunca tinha visto uma eleição tão limpa quanto essa para benizar o Tribunal Superior Eleitoral. Eu, desde 1996, disputo a eleição com o novo sistema, nunca vi fraude e quero aqui solidarizar com todos os companheiros que disputaram a eleição. Que é inadmissível, eu vi o Luiz Paulo falando e o Valdeque, é inadmissível, hoje, o presidente da República derrotado, o senhor Jair Bolsonaro, não se pronunciar na ação. Eu acho que foi democraticamente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tem que se respeitar o direito do eleitor, o trabalho de um partido, não é só de um partido, é de uma frente democrática que reconquistou a presidência da República. Isso, nossa geração, Luiz Paulo, que vem sofrendo, que nos calamos durante anos a minha geração foi calada de 64, 68 e nós que fomos para as ruas para conseguir o nosso direito de votar com Luiz, Brizola, todo Teutônio Filela e ocupamos ali a presidente Vargas e fomos democraticamente, conseguimos reverter esse processo democraticamente e conquistar o direito a voto da presidência da República. Não temos o direito de nos calarmos agora. no exercício do meu mandato, eu tenho que falar que está acontecendo nesse país um verdadeiro absurdo, um isolamento, querem continuar. Esse superintendente, não sei o nome que se dá, Valdeck, você falou, Vargas, isso é um absurdo ter essa instituição à frente de um diretor que tem uma coloração partidária ou ideológica que, não sei nem o adjetivo a usar. Ele já tentou manipular essa eleição no domingo proibindo, fazendo operações, não só no Nordeste brasileiro, mas na ponte em Niterói, botando exército, botando a polícia rodoviária. Não tiveram êxito porque o povo é sabedor dos seus direitos e sabe onde está a verdade. e está reconduzindo o Luiz Inácio Lula da Silva. Quero lhe ver aos senhores que não vamos deixar e não vamos nos calar porque isso está acontecendo hoje no país da polícia rodoviária federal ser conivente com manifestações. Eu não digo nem caminhoneiros bolsonaristas, é um grupelho. São os desordeiros travando o país. Eu estava me lembrando ainda há pouco Luiz Paulo que agora esse mês os empresários têm que pagar metade do 13º. Como irão pagar com as rodovias paralisadas, com os seus carregamentos paralisados, muitos deles estragando-os nas rodovias por baderneiros. Não sei, eles nunca trabalharam de um louco que ocupou a presidência da República. Tem que entender que a democracia é isso. Quando ele ganhou em 2018, manipulado pela justiça por um juiz, um juiz parcial que teve influência na eleição de 18, as instituições aceitaram isso. Eu sei o que é a justiça parcial. Sofri um encarceramento durante um ano e nunca fui ouvido por uma justiça parcial. mas nós vamos resgatar nosso direito de uma justiça imparcial como eu vi o STF hoje auxiliando o país e entrando nas questões que deveriam o político estar entrando. Então, não deixem policiais rodoviários serem manipulados por um diretor que não tem moral de conduzir uma instituição como essa. Eu conheço vários policiais rodoviários e sei do intuito deles em proteger a população brasileira. Não deixem se usar para uma pessoa pequena igual a essa. Agora, eu acho que o STF tem que tomar providências urgentes contra esse diretor. Isso é improbidade, prevaricação, é tudo de um servidor público. Não tem justificativa, não. Vai para as urnas, vai agotar, perdeu. Parabeniza quem ganhou e vamos reconstruir o país. A população brasileira precisa de um político realmente envolvido com quem está nas ruas sofrendo, quem está na rua sem alimentos, quem está na rua sem emprego, sem teto. É isso que a gente tem que reconstruir. Então, quero aqui parabenizar a toda a frente democrática desse país que reconduziu democraticamente o Lula à presidência da República. E não vou me calar, não deixo as pessoas me calarem, porque vou usar todo dia a tribuna da Assembleia Legislativa, que eu estou a três mandatos, para denunciar o que tiver que denunciar e valorizar o voto do eleitor, principalmente esse nordestino que veio para o Rio de Janeiro, ajudou a reconstruir e construiu o Rio de Janeiro, reconstruiu São Paulo, esse povo de fibra, esse povo ordeiro, trabalhador, sofredor, tem o direito de opinar e opinou a recondução do presidente da República. Fora esses diretores e eu vi agora um áudio, Luiz Paulo, não sei se é verdadeiro, cheio de ameaça, não sei se é fake news, desse general, soldadinho, Heleno, não sei se é dele, cheio de interrogações de ameaça, nós que vivemos isso não temos medo de ameaças, porque a gente está com o povo do nosso lado, a Frente Democrática está com o povo e reconduziu o presidente Lula da Silva. Então, amigos, quero aqui deixar o meu recado, estar lado a lado com a democracia do meu país. Parabenizar aqui, falei para o Telefone o nosso presidente, André Siliano, que foi um lutador pela campanha do presidente Lula, um parceiro que a gente sabe, na dificuldade ele estava no partido dele, não saiu, agora na vitória a gente tem que dar valor a ele, que foi em todos os momentos para a rua em defesa dos sonhos que ele sempre acreditou e foi vencedor também com o presidente Lula. Parabéns, companheiro presidente André Siliano. Quero dizer a vocês que vocês, e tenho certeza que já vivi esse país Lula, vivi esse país e aí o meu parceiro, meu amigo, presidente do meu partido que saiu do PDT, era o Lupe, foram 14 milhões de empregos de carteira assinada naquela gestão de Lula. Então, tenho certeza que a gente vai reconduzir o país, botar nos trilhos o país e ter que a população precisa de mais emprego, de moradia, de alimentos e a gente vai conquistar. Então, fora quem perdeu já está na hora de sair, vai lá, declara apoio e presidente Lula e vamos tocar o nosso país. É isso que a gente precisa reconstruir a relação internacional. Eu estava aqui com a menina viajando para disputar o UFC, perdeu o voo porque fecharam as rodovias de São Paulo e do Rio de Janeiro. É um absurdo. Um atleta sendo prejudicada nesse momento por causa de alguns imbecis, imbecis é o termo correto, que fecharam as rodovias, tirando o direito de ir e vir do cidadão brasileiro, do paulista, do carioca, de toda a população. Então, viva a democracia, viva a democracia e viva parabéns, presidente Lula, por sua eleição. Obrigado, presidente. Célia Jordão. Obrigada, deputado Luiz Martins. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para que eu possa fazer uso da palavra, por gentileza. Uma boa tarde a todos e a todas. A próxima oradora inscrita é a nobre deputada Célia Jordão. Uma boa tarde. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Uma boa tarde a todos e a todas, nobres deputados e deputadas que nos acompanham nesse expediente inicial. Saudar o nobre deputado Luiz Paulo, que muito nos honra na presidência desse início da sessão. Também eu não poderia deixar de me manifestar sobre a conclusão do segundo turno das eleições com o encerramento da maior festa democrática da nossa nação. E parabenizar, em primeiro lugar, a nossa população, que de maneira pacífica e ordeira participaram desde o primeiro momento e durante toda a caminhada do pleito eleitoral de maneira alegre, participativa, aderindo às campanhas estaduais, federais e também a majoritária até o encerramento, seu encerramento no dia 30 de outubro. Como membro do PL, partido do nosso governador Cláudio Castro e também do presidente Jair Bolsonaro, com toda certeza nós trilhamos o caminho lutando pela vitória. A vitória, ela não se realizou, me manifestei num primeiro momento no Twitter, agradecendo a todos que nos acompanharam, mas dizendo que é fundamental o respeito ao resultado das urnas que se manifestou na sua maioria relativa do eleitorado, dizendo que deveria retornar ao Palácio do Planalto para gerir essa nação, administrar essa nação, o ex-presidente Lula. E eu faço assim uma leitura dentro daquilo que venho defendendo no meu mandato, que é o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a retomada da indústria naval, da retomada, inclusive, da oferta da geração de empregos, da geração de renda no nosso país. E observei, durante toda a campanha eleitoral, as promessas do presidente eleito, falando justamente, novamente, de acabar com a fome, na geração de empregos, na retomada, inclusive, da indústria de óleo e gás, aqui no estado do Rio de Janeiro. E fico, muitas das vezes, dentro dessas falas, refletindo sobre coisas que se passaram e que aconteceram e são fatos relatados, inclusive, pela imprensa durante a gestão do ex-presidente, agora novamente eleito, Lula, e da sua sucessora, a Dilma. E, recentemente, inclusive, em matéria na revista Veja, e eu digo recente, porque é desse ano, de 2022, justamente, essa matéria fala do complexo de óleo e gás, conhecido como Comperge, lá no município de Itaboraí. E fala da má gestão, da corrupção e o prejuízo de 47 bilhões de reais, justamente, no período da gestão do presidente eleito, que vai assumir em janeiro de 2023. E a gente fica aqui imaginando se outra história será novamente escrita ou, se há que se passou, irá se repetir com várias matérias jornalísticas, dando notícias à população brasileira e fluminense de corrupção. E, às vezes, a gente escuta e respeita a fala dos colegas aqui parlamentares a dizer que o presidente Bolsonaro é negacionista, é genocida. Mas quem será de fato o verdadeiro genocida se não aqueles que desviam de dinheiro público para o seu próprio bolso e para o bolso dos seus amigos? E a gente aqui está falando apenas do Comperge, mas nós podemos também lembrar de matérias que falam do Porto do Açú, através de denúncias que foram feitas pelo Ministério Público Federal, a dizer que o Ike Batista proporcionou propina àqueles que estavam na gestão durante a administração do PT, a questão da própria derrocada da indústria naval, e eu fico pensando muito nesses trabalhadores metalúrgicos que, inclusive, desde que iniciei o meu mandato, eu venho lutando pela retomada dessa indústria tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, porque são trabalhadores competentes que merecem todo um olhar especial da nossa parte para a retomada dessa economia, que, inclusive, é uma das atividades econômicas elencadas na lei estadual que fala do incentivo à política da economia do mar, de minha autoria, também assinada como coautor o nobre deputado Luiz Paulo, e que nós vamos estar participando de um seminário juntos, internacional, para debater a respeito da economia do mar, dos seus desafios e dos seus avanços. Então, eu respeito pacificamente o resultado das urnas e fico muito feliz pela democracia. E aqui estão sendo tecidas críticas também em relação à manifestação popular com relação à sua indignação no resultado das urnas. Ora, se nós vivemos numa democracia, nós também temos que respeitar as manifestações contrárias, desde que elas sejam pacíficas, desde que elas não tragam também prejuízos à população, à ordem, à ordem pública de um modo geral. Então, se há democracia, há respeito aos que estão felizes, mas também há que se ter respeito àqueles que ainda não se conformaram. E, com toda certeza, o presidente Bolsonaro, a seu tempo, irá fazer um pronunciamento à nação, entendendo que ele se constituiu e há de continuar de ser uma grande liderança no país, porque a Câmara Federal, ela será composta, a partir de janeiro, da grande maioria da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, assim como o Senado Federal, assim como a própria Assembleia Legislativa aqui no Estado do Rio de Janeiro. E como deputada que defende o desenvolvimento social, que defende o desenvolvimento econômico, e que traz também, dentro do seu trabalho, uma grande defesa pelo desenvolvimento da economia do mar e da construção naval, com toda certeza, eu vou seguir o meu mandato, a partir de 2023, dentro desse mesmo ritmo, dessa defesa, dessas políticas importantes, e observando todo um movimento nacional, que, com toda certeza, deverá ser pautado num diálogo com todos os governadores, inclusive, por essas razões que eu acabei de mencionar, pela necessidade de diálogo, considerando a base de apoio que restou enfraquecida a partir de janeiro de 2023, e vamos seguir fiscalizando, sim, essas ações que são necessárias para a geração de emprego, geração de renda, o combate à fome, o desenvolvimento social, e a retomada efetiva do desenvolvimento da indústria naval e da implantação de políticas públicas verdadeiras e necessárias para a nossa população. E fazer um registro muito importante disso que eu estou falando em relação à democracia. No dia 30 de outubro, que foi o dia da eleição, eu estava no meu município, em Angra dos Reis, e nas ruas, conversando ali com um grupo de pessoas, se aproximou de mim um senhor, inclusive, com o adesivo do Lula, e veio me dar um abraço para me parabenizar pela minha vitória e dizer, não é, deputada, eu queria aqui, não é, dar um abraço pela sua vitória, dizer que eu não voto no Bolsonaro, eu voto no Lula, mas votei na senhora. Então, isso é a verdadeira democracia, é você acreditar no trabalho daquelas pessoas em quem você está verdadeiramente apoiando e votando. E ele era, justamente, metalúrgico. Então, ele acredita no presidente eleito, Lula, nessa retomada da construção naval, e que eu, particularmente, vou estar muito, acompanhando muito de perto esses trabalhos do governo federal, porque defendo o conteúdo local, entendo que o conteúdo local, não mais naquele percentual de outrora, ele é impossível de ser executado, mas é importante o seu fortalecimento. Então, eu acho que agora, o resultado das urnas está aí, foi apertada a vitória, mas como boa competidora que sou, que já fui, inclusive, esportista, o que me resta a fazer, enquanto deputada, é seguir fiscalizando as ações do nosso governador, Cláudio Castro, da qual sou base, do qual sou base de governo, governo, mas também do presidente eleito, para que as suas falas durante toda a campanha não passem apenas como discursos. E como também histórias como essa, mencionadas aqui, que eu trouxe à baila, de matérias jornalísticas que falam de corrupção dentro da retomada da indústria naval, que afunda a indústria naval, propina, que foram dadas lá pelo Ike Batista, dentro da gestão do PT, com PERG, prejuízo de mais de 47 bilhões de reais, também na gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, sigamos nós trabalhando e fiscalizando as ações dos novos eleitos. Eram essas as minhas palavras. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado, senhora deputada. Em não havendo mais oradores inscritos, retornamos daqui a 15 minutos, cinco minutos, às 15 horas, com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. mas não quer mandar lá para o gabinete? e não. senão. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?